Olá, vereador Amaury Silva, tudo bem? Meu nome é Lourival Delphino Vampiro da Rede e eu estou fazendo esse vídeo porque estamos enviando um ofício a Vossa Excelência solicitando tomada de providências com assessores que fizeram doação de campanha para a atual gestão. Em fase nos gabinetes da vereadora Juliana Cardoso, vereador Toninho Vespoli, Alfredinho e José Polis Neto. Vamos expor cada um dos assessores que fizeram doação de campanha e o valor. Esperamos que Vossa Excelência tome as devidas providências, porque vamos pressionar. Faça a sua parte.